Música 2010 promete ser um ano de muitas oportunidades, principalmente para os chamados concurseiros. Apenas no primeiro semestre deste ano, serão mais de mil vagas disponíveis em concursos públicos para o Estado. O ano apenas começou e já se pode falar em mais de mil vagas em concurso público neste primeiro semestre. Uma lista bem variada enche de esperança os concurseiros que esperam por um emprego seguro e que apresente vantagens. A maior prova desse aumento no número de oportunidades em concursos está nas salas de aula dos cursos preparatórios. Este professor conta que até mesmo os certames que ainda não lançaram o edital já provocaram a procura por aulas no pré-concurso. A procura está bem significativa, graças a Deus, devido às circunstâncias de que é um ano atípico para concursos. Nós já temos aí, mal iniciou o ano e nós tivemos aí mais de 500 vagas oferecidas em concursos públicos. E as pessoas começaram a ver, se janeiro eu estou aqui, então eu posso estudar já que eu estou de férias. E a procura foi bem significativa. Nos últimos quatro anos já foram oferecidas cerca de 5 mil vagas em concursos em todo o Estado do Acre. O interesse da população em ocupar uma dessas vagas faz com que haja a preparação para as provas com bastante antecedência. A gente sabe que vem ficando mais rigorosa a situação de você estar estudando. Cada ano que passa as provas vem muito difícil. Então você meio que estudando em casa você se perde na situação de estudar, entendeu? E o pré-concurso te ajuda.